Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafael da Bujô Relógios para mais um unboxing e review. Hoje gravando mais um modelo da Eterna e mais um modelo da linha Contiki. Aqui é uma linha, eu diria talvez a linha mais tradicional da Eterna, né? E uma das que pegou mais fama. Relógios maravilhosos. Inclusive, tá pessoal, como eu já gravei um Eterna Contiki e contei a história, tá? Da expedição Contiki, vale muito a pena porque é uma história bastante interessante, tá pessoal? Então, para quem quiser, vai estar aqui em cima, vai estar aparecendo para você aqui, este vídeo. Então, depois que você terminar de assistir esse aqui, volte, assista esse aqui, o vídeo do Eterna que eu gravei e expliquei sobre essa linha Contiki, beleza? E toda a história envolvida. Mas vamos a este aqui agora, né pessoal? Caixinha, né, tradicional azul Eterna, dessas últimas que tem vindo, né? Aqui dentro ali vem com essa outra caixinha aqui, tipo um mostrador, né, em madeira, bonito. Embaixo aqui é a documentação dele. Um lençozinho também. Um lençozinho também. E como sempre, né pessoal, vamos dar aquela olhada geral na peça. Isso aqui está com plástico, tá? Deixa eu tirar o plástico aqui, que parece até que está arriscado, mas não está, tá? É o do plástico. Eu não vou tirar esse plástico da parte interna da pulseira, tá pessoal? E perdoem essas impressões digitais aqui em alguns elos. Bom pessoal, feita essa primeira análise, vamos lá ao que interessa. Este aqui, um Eterna, modelo Contiki Diver, relógio automático. Código numérico dele é 1290.41.59.1753. Polseira toda em aço inoxidável. Polseira que mescla, né, os elos centrais polidos com os aços mais externos escovados, fazendo um contraste bem bonito. Esse fecho, né pessoal, bonito, um grande, robusto, muito lindo da Eterna, assinado, estilo deployant, né, com abertura por esses dois botões aqui. De muito fácil o funcionamento. Esta é uma pulseira com 20 milímetros, tá, de espessura. Caixa, pessoal, toda em aço inoxidável, medindo 44 milímetros sem a coroa, e aproximadamente 47 com a coroa. E o que eu acho bacana desse relógio aqui, pessoal, é que ainda que seja um Diver, né, um relógio de mergulho, este relógio tem apenas 12 milímetros de espessura, tá. Então é um relógio bastante fino, ó, dá pra perceber. Aqui na cara, aqui, né, pessoal, coroa com, tipo, uma safirazinha aqui por cima, com símbolo da Eterna, né. Aqui na lateral, o aço mais polido. Fazendo contraste aqui com as garras, que é em aço escovado, e também com o bezel, que também é de um aço escovado e de uma cor um pouquinho diferente, é como se fosse... Quase um grafite, assim, pessoal, é uma cor um pouquinho diferente, tá, mas é muito bonito, muito, muito bonito o bezel. É um bezel giratório, unidirecional, tá, de 120 cliques, muito bem ajustadinho. Cristal dele em safira, pessoal, com um antirreflexo. Marcador de data, na posição das 4 horas. Mostrador na cor branca. Todos os índexes aplicados. Este relógio é resistente a 200 metros de profundidade, como bem consta no mostrador. Possui a coroa rosqueada. E este é o relógio automático. Que usa o movimento SwissMade, Selita, SW200, traço 1. Movimento com 26 joias, 26 rubis, aproximadamente 40, 42 horas de reserva de marcha. E é um movimento com o racking, com o handwine, né, pessoal. Então, corda manual e paralisação do segundeiro para um ajuste preciso das horas. E este relógio, pessoal, ele é o famoso Full Lume, né? Que possui todo o mostrador luminoso, né? Vamos ver, então, como que ele fica no escuro. Ah, não, antes, pessoal, vamos dar uma olhada no caseback, né, que a gente não viu. Vamos virar aqui para poder... Ver certinho ali o barquinho, né, pessoal, da expedição com o tique. Muito bonito. E agora sim, pessoal, vamos ver como que ele fica no escuro. Dois segundinhos e já volto. Lindíssimo, né, pessoal. Isso aqui parece uma lanterna. Olha que lindo. Não somente todo o mostrador, mas todos os números do bezel. Iluminados. Olha, lindo demais, demais, demais esse relógio no escuro. E por fim, vamos ver como que ele fica no pulso. Lembrando a todos que, como referência, o meu pulso é um pulso de 18 centímetros. Então, vamos lá. Então, vamos acabar com o cachorro. Vamos lá. Vamos lá. Mais um Eterna maravilhoso, pessoal. Espero que vocês também tenham gostado. Lembrando que todas as especificações, bem como o link para compra ou encomenda, se encontra logo abaixo na descrição do vídeo. Usem seus relógios sem moderação com muita saúde. Se gostou, curta e compartilha. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Um grande abraço a todos os amantes da relogiaria e fiquem com Deus.